Você sabe o que é uma doença mista do tecido conjuntivo? Ela é um termo usado por alguns médicos para poder descrever um distúrbio caracterizado por características do lupus eritamatoso sistêmico, da esclerose sistêmica e da poliomiosite também. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Já conto muito com o seu like, se inscrever se não é inscrito aqui no canal e também não se esqueça de comentar, compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Gente, essa doença pode haver um desenvolvimento da síndrome de Reynolds, que é as dores articulares, várias anormalidades cutânicas, fraqueza muscular e problemas nos órgãos internos. O diagnóstico se baseia nos sintomas e nos resultados do exame de sangue para poder detectar esses níveis de anticorpos característicos, tá? O tratamento varia muito e depende da gravidade dos sintomas e pode incluir aí os anti-inflamatórios, tá bom? Que é aqueles não esteroides, como a hidrocloroquina, os corticosteroides, os imunossupressores ou uma combinação de algum deles, tá bom? A doença mista do tecido conjuntivo, ela é mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Gente, novidade, né? A maioria, né? Vem tudo pra gente, né? Então, essa doença mista do tecido conjuntivo, ela ocorre mundialmente. Ela afeta as pessoas de todas as idades, muitas vezes com um pico de incidência durante a adolescência e por volta aí dos 20 anos. A causa da doença mista do tecido conjuntivo, ela é desconhecida, mas é uma doença autoimune. Os sintomas típicos da doença, elas são a síndrome de Reynold, em que os dedos repetidamente tornam-se muito pálidos e ficam dormentes ou apresentam formigamentos e coloração azulada em resposta ao frio ou ao estresse emocional. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a síndrome de Reynold, mas, gente, eu vou aos poucos atualizando todos esses vídeos antigos, vai sendo atualizado, tá bom? A inflamação articular, que é a artrite, o inchaço das mãos, fraquezas musculares, dificuldade para engolir, e azia e falta de ar. A síndrome de Reynold, ela pode preceder outros sintomas em muitos anos, tá? Independente de como a doença mista do tecido conjuntivo começa, ela tende a piorar e seus sintomas se espalham por várias partes do corpo, tá? Erupções cutânicas semelhantes ao lúpus podem se desenvolver, tá? Também as alterações cutânicas, semelhante à da esclerose sistêmica, também pode ocorrer, como um endurecimento da pele e do dedo também, cabelos e pelos podem afinar. Quase todos com doença mista do tecido conjuntivo têm dores nas articulações. Acho que cerca de 75% das pessoas acaba desenvolvendo um inchaço e dor típicos da artrite. A doença, ela danifica as fibras musculares de um modo em que os músculos podem ficar fracos e doloridos, especialmente nos ombros e nos quadrinhos. Tarefas como levantar o braço acima da linha do ombro, subir escadas e levantar-se de uma cadeira pode se tornar muito difícil. Os pulmões são afetados em até 75% das pessoas com a doença mista do tecido conjuntivo. Líquido pode se acumular nos pulmões ou ao seu redor. Em algumas pessoas, essa função pulmonar anormal é o problema mais grave, causando a falta de ar durante esforços, conhecido como doenças pulmonares intersepticiais, que afetam o tecido ao redor dos sacos de ar no pulmão, que se chama alvéolos, que são os problemas pulmonares mais comuns. A hipertensão pulmonar, que é um quadro clínico em que a pressão nas artérias dos pulmões, que é artérias pulmonares, é anormalmente alta e é uma causa importante em relação a ter morte. Ocasionalmente, o coração fica enfraquecido, levando à insuficiência cardíaca. Os sintomas de insuficiência cardíaca podem incluir retenção de líquidos, falta de ar e fadiga. Os rins são afetados cerca de 25% das pessoas e a lesão geralmente é leve, em comparação com a causa causada pelo lúpus. Outros sintomas podem incluir febre, tenham linfonodos, inchaços e dor abdominal. Pode haver o desenvolvimento da síndrome de Jogra. Com o passar do tempo, muitas pessoas desenvolvem sintomas que são mais típicos de lúpus ou de esclerose sistêmica. Gente, lembrando que é um vídeo informativo, pelo amor de Deus, gente. Não estou falando que todo mundo vai ter isso. Ou lembrando mais ainda, se você fizer um diagnóstico no início, o seu tratamento vai ser super positivo, você pode ter uma vida normal, uma qualidade de vida boa. Não é para assustar, não é para entrar em pânico, não é para ter paranoica. É só para ajudar a você distinguir sintomas que você possa estar sentindo. Geralmente, faz-se um exame de sangue, no caso do diagnóstico. Algumas vezes, outros testes. Os médicos são suspeitos da doença mista do tecido conjuntivo, quando os sintomas, no caso de lúpus esclerose sistêmica e da poliomicite, se sobrepõem. Os exames de sangue são feitos para poder detectar os anticorpos antinucleares e um anticorpo contra o ribonucleoproteína. É um trava-língua, né, gente? Esse anticorpo é a ribonucleoproteína, que está presente na maioria das pessoas com doença mista do tecido conjuntivo. É mais provável que a pessoa com níveis elevados desses anticorpos, mas sem outros anticorpos presentes nesses distúrbios semelhantes, eles tenham a doença, tá? Embora os resultados dos exames de sangue possam ajudar nesse diagnóstico da doença. Isoladamente, eles não são suficientes para poder confirmar nada, tá? Em relação ao diagnóstico definitivo, tá? Porque, às vezes, a normalidade que se detecta está presente em pessoas saudáveis ou em pessoas com outros distúrbios. O diagnóstico da doença mista do tecido conjuntivo acaba se baseando em todas as informações reunidas pelo médico, incluindo os sintomas, os resultados dos exames, sejam eles físicos ou não, tá bom? Para determinar se uma pessoa tem hipertensão pulmonar, por exemplo, os médicos fazem um teste de função pulmonar para aliviar os pulmões e um ecocardiograma para avaliar o coração. Se os médicos suspeitarem de que outros órgãos foram afetados, eles podem fazer outros exames, como até a ressonância magnética ou uma biópsia muscular, que é uma remoção de uma parte do tecido para eles poderem analisar e testar, para poder detectar o problema. No prognóstico, gente, em geral, a taxa de sobrevida de 10 anos é cerca de 80%, mas o prognóstico depende muito dos sintomas da pessoa. Por exemplo, o prognóstico é pior para as pessoas que têm principalmente sintomas de esclerose sistêmica e polimiosate. A causa de morte inclui hipertensão pulmonar, principalmente a falência renal e doenças cardíacas, tá? No caso do tratamento, são utilizados o quê? Vamos falar em relação ao tratamento, gente. É utilizado anti-inflamatórios nanosteroides, os medicamentos antimaláricos ou doses muito baixas de corticosteroides para doenças leves. Os corticosteroides, gente, usam os supressores para doenças moderadas a grave. Outros tratamentos, conforme forem necessários para outros sintomas, tá? O tratamento da doença mista do tecido conjuntivo, ela é semelhante ao tratamento do lúpus, da esclerose sistêmica e da miocite também autoimune. Os corticosteroides, geralmente, são eficazes, especialmente quando a doença é diagnosticada precocemente, como eu falei, gente, cedo, logo no início, tá? Os casos leves podem ser tratados com medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides, tá? Medicamentos antimaláricos, como a hidrocloroquina, por exemplo, ou a cloroquina. Ou com doses muito baixas de corticosteroides. Quanto mais grave for a doença, maior a dose dos corticosteroides necessária, tá? Em casos moderados a grave, pode também ser necessário medicamentos imunossupressores, no caso aí do metrotexato, da azatioprina, ou da micofinaloto, ou também de outros tipos de medicamento. As pessoas com os órgãos importantes, severamente afetados, geralmente precisam de doses maiores desses corticosteroides e também dos imunossupressores adicionais. Em geral, quanto mais avançada a doença e quanto maior a lesão nos órgãos, tá? Menos eficaz vai ser o tratamento. Essas lesões semelhantes a provocadas pela esclerose sistêmica, no caso, na pele e no esôfago, são menos propensas a responder ao tratamento. Pessoas que desenvolvem a miocite ou esclerose sistêmica, elas são tratadas com base nos seus sintomas. As pessoas apresentando a síndrome de Reynolds são tratadas com base nos seus sintomas e podem receber um bloqueador dos canais de cálcio, como o nifidipino também, e medicamentos que aumentam o fluxo óbvio sanguíneo, no caso da sildenifalia, se não me engano, e da tadalafila, se não me engano, também, tá? As pessoas que tomam corticosteroides estão em risco de sofrer fraturas relacionadas à osteoporose. Então, para prevenir essa osteoporose, essas pessoas recebem os medicamentos usados para tratar com suplimentos de vitamina D e de cálcio. Elas que estão recebendo imunossupressores também recebem medicamentos para prevenir infecções, como causadas pelo fungo, né? Então, e também, sempre consultar uma prevenção de pneumonia em pessoas imunossuprometidas, tá? As pessoas com doença mista de tecido conjuntivo correm maior risco de desenvolver a aterosclerose, que são acompanhadas cuidadosamente pelo médico e são tratadas para sintomas específicos e complicações, também, a medidas que ocorrem, tá, gente? Os médicos, eles procuram monitorar as pessoas com doença mista de tecido conjuntivo para hipertensão pulmonar realizando o quê? Um teste de função pulmonar, como eu falei, um ecocardiograma ou ambos a cada um ou dois anos a depender aí dos sintomas, tá? Lembrando, gente, que é um vídeo informativo para você poder distinguir os sintomas que você tem e você levar ao seu médico, tá? Não é para assustar ninguém, não é para falar Nossa, eu não estava sentindo nada, agora estou sentindo, será que é aquilo que eu estou sentindo? Não, gente, todos os vídeos aqui no canal é vídeo informativo, não estou falando que todo mundo tem isso, que todo mundo vai ter isso, é só para informar, para tirar alguma dúvida e para você levar para o seu médico, não vai substituir a sua consulta, não é para deixar você mais doente, não é para deixar você mais preocupado, tá bom? E é isso, gente, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já foi diagnosticado, né, com o que eu falei aí, com alguns sintomas desses, como que está sendo o tratamento, se você tem a doença mista do tecido conjuntivo, como que é o seu tratamento, porque é bacana que as pessoas que é diagnosticada com alguma doença que eu falo nos canais aqui, comente, para que outras não fiquem entrando em pânico, achando que é, né, sempre é importante compartilhar informações, que ajuda muito outras pessoas aí a te parar de ficar com um grilo na cabeça, né, não é verdade? Obrigada, então, pelo seu like, por assistir o vídeo até o final, espero você nas redes sociais, vai lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? Está tudo aqui embaixo, gente, fica à vontade aí, para estar seguindo o artrite aí. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente!